boa noite a todos tudo bem? dando sequência ao último vídeo aqui com chafariz ligado gostaram do som? da água caindo? vai deixar ainda mais especial né? o som de fundo né? pois é dando continuação em sequência vocês viram que eu fui utilizar a lente Barlow três vezes que é a lente especial né? e não deu certo né? porque justamente porque eu não tenho a câmera especial né? eu tô usando através do celular a câmera madura né? então falhou mas fiz o teste né? então essa aqui é a lente Barlow que eu te falei pra vocês é a lente especial ó, três vezes, essa é top só que tem que ter a lente profissional né? eu vou mostrar pra vocês o porquê disso, o porquê que tem que ter a lente profissional para poder visualizar né? pois é, então vamos lá aqui é o telescópio refrator e portátil e aqui vamos lá ver se tá tudo ok aqui pra poder começar né? pois bem ali está a posição da lua cheia tá mais na hora quase na horizontal né praticamente vou mostrar pra vocês e aqui como tá tudo focalizado tudo ok essa é de 20 milímetros vou aqui desligar a lanterna e vamos lá boa sorte pois bem aqui tá aqui vai aqui nós temos nosso satélite a lua cheia vou mostrar pra vocês que é possível com a câmera comum de celular você filmar a lua através da objetiva né? depois vou explicar o porquê que com a com o buscador padrão em triângulo isso é possível aí que bacana tá vendo? pois bem voltando aqui com a lanterna eu vou focar novamente vou tirar a de 20 milímetros pra vocês verem que é a de menor alcance ok e vou pôr a que tem maior alcance que é a de 4 milímetros entendeu? a menor numeração é a que tem o maior alcance no zoom essa é a medida do telescópio essa é a medida do telescópio medida astronômica entendeu? agora vou focar aqui pra vocês é muito difícil de focalizar ela é muito difícil de focalizar ela tentar focar da melhor maneira possível pra ficar mais nítido pra vocês verem melhor entendeu? peraí 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 tem que ter paciência essa é difícil de focar porque o diâmetro dela é bem mais estreito que a de 20 milímetros o diâmetro é menor entendeu? você vê que a de 20 milímetros tem um diâmetro você vê que o círculo aqui da lente ele é maior tem um diâmetro maior entendeu? então vou apagar aqui e boa sorte vamos lá vamos tentar aqui ok ó aliceu aí pra ver alguma coisa né você vê que é muito sensível né bastante sensível tá vendo? tá vendo? ó 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 Aí, pra vocês verem E é isso Ela não ficou mais nítida Porque a de 4mm Como ela tem até um zoom maior Só que A imagem não fica tão boa Não fica tão nítida Igual a de 20mm, por exemplo Ou a de 6mm, né Então, com a lente Barrow Que infelizmente não deu pra gente Usar aqui, né A lente Barrow Ela, eu mostrei pra vocês Ela tem esse Esse, essa qualidade, né De imagem Que a imagem fica mais nítida Dá pra ver melhor as crateras, entendeu Da lua, a imagem fica mais limpa, né E aqui eu vou mostrar pra vocês Tirar aqui O buscador, né, padrão Diagonal Tirar aqui pra vocês verem Na verdade Nem precisa tirar, não Vou mostrar pra vocês Tem uma lente Que ela fica quase na vertical Ela é deitada, assim Mais ou menos Em quase 180 graus Que aí Ela reflete A luz do sol A luz do sol Da lua Lógico que a luz A luz da lua, né Que eu não vou Eu não vou olhar pro sol Sem uma Sem um filtro solar, né Um filtro especial Que tem que ter Pra você olhar Você tem que ter um filtro especial Lógico Pra não queimar O ocular, né Não queimar a sua Sua pupila Então tem que ser um filtro especial Pra olhar o sol, entendeu Nunca olhe diretamente no sol Pelo amor de Deus Não faça isso em casa Entendeu? Então é quando você Olha a lua, né Nesse caso A luz da lua Vai refletir nesse prisma Vai refletir aqui E joga a luz pra cima Com essa reflexão E aí dá pra ver Então a câmera do celular Ela capta, né Qualquer câmera, né Ela vai captar Essa luz E aí então Olha lá a lua Tá vendo? Olha lá Tá no fundo Vai ver o vulto dela, né Olha lá Tá focado nela Então aí Então vai captar As câmeras vão captar Essa luz Essa reflexão, né Essa luz refletida E vai captar E aí vai aparecer A imagem, entendeu? Ela joga pra cima Então é basicamente Essa lei da física É isso que acontece Entendeu? É reflexão de luz É o prisma, né Que a gente chama, né Deu pra entender? Então basicamente É isso Queria mostrar pra vocês Espero que tenha gostado É, infelizmente No teste com a lente especial O balo Não ficou muito legal Não ficou bacana Mas é assim É O pesquisador É assim, né É No erro No acerto Ou no erro, né O erro acerto, né Então a gente vai tentando Uma hora acerta Uma hora erra E depois acerta E vai Até pegar O jeito, né Até dar certo Várias tentativas, né E uma hora Dá certo Assim mesmo E aí a gente Tendo uma estrutura melhor Fica melhor, né Pra fazer essas experiências Então é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Pra fazer uma filmagem Aqui mais De longe, né Pra vocês verem aqui O ambiente Esse aqui é o nosso jardim Uma vista mais Mais panorâmica, né Quer dizer assim Então é É isso Espero que tenham gostado Do vídeo Agradeço pela Consideração Pelo carinho Eu gostaria muito Que vocês participassem Né Fizessem perguntas Tirar suas conclusões A respeito Do que vocês acharam Do vídeo E Se quiserem Algum link Específico No site Ligado à astronomia Eu posso passar Pra vocês É só perguntarem Lá no Fazer um comentário Lá embaixo No vídeo Então é É isso aí Eu peço Que vocês Curtam Que vocês curtam O vídeo Compartilhem Com seus amigos E se inscrevam Se inscrevam No canal Luiz Henrique Mosaicos É o meu canal Então vá lá E curta E até a próxima Boa noite a todos Muita paz Muita saúde Muita luz E até o próximo vídeo E é isso aí Até a próxima Falou